Música Mora viva, bem vindos a mais um Câmera Solta Hoje a nossa lente está aberta para levar para vocês aí em casa o melhor da música romântica Porque hoje nós temos Roberta Miranda Duas taças brindando, ai um amor desfeito Duas violas duetando, a saudade desse grande amor Faz amor comigo, faz amor comigo E tira dessa solidão Áureo Gama, realizar este marco, estando aqui com o olhar clínico que tem em termos de organizações de evento Sente que de facto o resultado é aquele que se esperou? Nós estamos aí por volta de 88% Começa sempre por dar aquilo que prometemos, que foi a Roberta Miranda E ela está em palco a interpretar as músicas que por nós são muito queridas Temos as pessoas tentadas e a consumirem E por isso dão 88% E para exemplar este momento que está a ser de facto um marco Roberta Miranda, quando ouve esse nome o que é que tem a dizer? Para a Roberta Miranda, resumindo e concluindo Para mim é um astro a nível mundial Roberta Miranda, para mim tem muito significado Com princípios e sem fim Sou fã da Roberta Miranda Desde então Ouço muito os clássicos dela Há mais de 20 anos Sou muito fã da Roberta Miranda Minha melhor cantora brasileira Estando aqui a assistir o show de Roberta Miranda Sabendo também que é uma artista que já tem longos anos E acredito que marcou a infância, a juventude Qual é a sensação? Muito boa Com o ano passado Porque a Roberta Miranda Como ela mesma diz Ela é sempre muito bem recebida aqui E marcou a vida de muitos de nós Já somos mais velhos do que vocês E é sempre muito bom reviver as músicas dela Com as músicas dela Ouço muitas pessoas que namoraram, casaram E é sempre muito bom ouvir a Roberta Miranda Se tratando de Roberta Miranda São todas Porque é algo que passou da minha mãe Da minha mãe passou para mim E eu acredito que vai passar mais para frente Roberta, ela representa muitas gerações Eu nunca fui para nenhum show Nem no Brasil Estou 11 anos cá em Angola E mesmo esses 11 anos E mesmo no Brasil Nunca fui a show de ninguém E vim para o dela Pela minha mãe Pelo conhecimento das músicas Vem cá, meu tempo Ai, 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 ai Vem me fazer chamego Ai, ai, ai Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo É um DJ romântico, é possível isso? Nossa, o romance, a música, o amor faz parte da nossa vida, né? Bem, estando aqui neste marco, que é o show de Roberta Miranda, qual é a sensação? É uma sensação de nostalgia, faz-me lembrar o meu falecido pai Eu cresci a ouvir a Roberta Miranda, meu pai comprava sempre os CDs da Roberta Miranda Então é um momento de muita emoção, nostalgia e muito amor no ar Bem, ela também é dona de vários hits, mas qual é a música que quando ela canta ou quando ouve, lhe é marcante? Vai com Deus, a glória está aqui, vai com Deus É uma excelente música, graças a Deus Vai com Deus Vá com Deus, é aquele mesmo que lhe toca mesmo no coração Vai com Deus O amor ainda está aqui Vai com Deus Tchau 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 Tchau